É, a vida não tá fácil não Tem muito prato pra pouco feijão Pra que tanto ódio no coração? Mas sei que tudo pode ser bem melhor A gente vai desatar o nó A gente vai voltar a sorrir Porque quem já provou o sabor da esperança Sabe o verdadeiro valor da mudança Que o 13 trouxe a gente quer mais Nossa arma não é grito não Mas vale um livro em sua mão Eu quero ver meu povo com trabalho E garantir o pão Eu quero a Tajaê Felicidade Aê Meu presidente é minha voz Eu quero a Tajaê E tamo junto Aê Pelo Brasil por todos nós Eu quero a Tajaê Felicidade Aê Meu presidente é minha voz Eu quero a Tajaê E tamo junto Aê Pelo Brasil por todos nós Vamos vencer a Tajaê Aê Pelo Brasil por todos nós É 13, o Brasil é 13 É 13, o Brasil é 13 É 13, o Brasil é 13 É 13 É 13, todos tem no Brasil